Isso é seu de traia, carai! É cada um com seu poder, papai! Aqui quem tá falando, sou mesmo joinha Estou fechadão com o mano DJ É muito linda ela fazendo de um jeito que ela só sabe Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Carai, que bumbum é esse? Eu me amarrei demais, ela faz de um jeito que só ela faz Dançando tic-tac pro papai, pro papai, pro papai Deu delírio na minha cabeça, na hora me amarrei E no salão veio dançar mais uma vez Tic-tac, 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 tic-tac E o tatatatac, tic-tac, 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 tic-tac É muito linda ela fazendo do jeito que ela só sabe Faz mais uma vez aí bebê Faz mais uma vez aí bebê Que as mina tão olhando e tá querendo aprender Então faz mais uma vez aí bebê Faz mais uma vez beber Que as mina tão olhando e tá querendo aprender Que as mina tão olhando e tá querendo aprender Tic tac, tic tac, tic tic tac, tac, tic tac, tic vem Ta-ta-ta-ta-ta-ta, tic tac, tic tac, tic tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac É Mano DJ É muito linda ela fazendo do jeito que ela só sabe Faz mais uma vez aí bebê Faz mais uma vez aí bebê Que as mina tão olhando e tá querendo aprender Que as mina tão olhando e tá querendo aprender Que as mina tão olhando e tá querendo aprender Tic tac, 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 tic vem Tic tac, 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 tic tac